Rodrigo, eu sou mais velho, né, eu me lembro, quer dizer, o que que foi a derrubada da ditadura nicaragüense pelos sandinistas lá atrás, né, eles eram praticamente, podemos dizer, ídolos mundiais, quer dizer, eram heróicos, né, como é que um herói que derrubou uma ditadura se transforma num tirano, num ditador, como é que isso acontece, né? É, o poder, a gente sabe que ele tende a corromper, né, o poder é aquela simbologia do anel do poder, né, que tem na ópera do Wagner, que tem no Senhor dos Anéis, né, então, todo, e quando se chega ao autoritarismo, quando se chega a uma tentativa de se manter no poder eternamente, o primeiro ataque que se faz é a liberdade de expressão, é a imprensa, nós somos as grandes vítimas, normalmente, quando começa, né, a nossa ditadura brasileira atacou muito o jornalismo, né, nós sofremos muito, eu não era jornalista ainda, era uma criança, você já deve ter sentido um pouco o que foi a censura no Brasil, né, e hoje nós estamos vivendo de novo isso, a Braz divulgou números recentemente, mostrando aumento de ataques a jornalistas, né, quando começa a surgir uma tentativa de discurso único, monopólio da verdade, nós somos os primeiros a ser atacados. A Mariana dizia que sim, ali, vamos? Eu tô ouvindo aqui, eu tô assim, porque eu acabo lendo muita coisa, né, lá fora, e aí ligo pros nossos colegas, né, o Rodrigo e Gaspar e Catherine, pra saber do quão real é isso que eu tô lendo, né, e fico espantada, principalmente no norte do país, do nosso país, de como somem e são calados de forma violenta os nossos colegas de profissão, e fico muito surpresa de rever isso, né, eu também era criança, mas a gente viveu isso de certa forma e vive com os nossos colegas, e agora eu tava ouvindo a Catherine falar, eu fico pensando se o pessoal que cobria, né, o movimento sandinista, né, afinal, né, 79 até, enfim, 90 e hoje cobre esse outro lado, né, o revés da moeda, se as pessoas se falam e dizem, como a gente tá conversando com Gaspar aqui, como que era na época, o que a gente pode aprender daquilo ali, pra conseguir lidar com a outro tipo de ditadura e pra conseguir ainda a voz, né. Agora, fala, fala, Catherine. Não, eu tô dizendo que é, li vários ensaios de quem viveu aquela época e que tá muito triste e comovido pela situação agora, e não é fácil, eu acho que levantar a voz pra falar sobre do exterior, de fora, é muito importante e usar nosso espaço, que ainda temos, pra falar sobre isso e como deve ser prioridade também pros novos governos que estão sendo eleitos, que isso é uma pauta que importa e que mesmo se dentro não podem falar sobre isso, os que ainda podem levantar o alarme e vamos continuar fazendo isso.